E aí galera, beleza? Dina tá com vocês com mais um feat, estamos aqui e hoje galera vamos fazer um testezinho da raiz das antigas Bom, seguinte, vocês estão ligados que tinha muita treta de gangue no GTA San Andreas e engraçado que as gangues permaneceram no GTA V Elas não tem um papel como tinha antigamente, mas elas existem, existem os balas na Grove Street, que dominou praticamente ali a Grove Existe a Grove Street Family, que é aquela gangue dos verdes e tal, que o CJ participava E também existe o... Mano, eu esqueci o nome dessa gangue aqui, é os Vargos né, se não me engano É os Vargos, e esse local aqui que a gente tá, ó, aqui tá os Vargos, essa região dos Vargos Aqui ó, é a Grove Street, fica a região dos balas E mais ou menos nessa região aqui, mais pra cá, mais pra esse lado aqui, existe a Grove Street Family né, que é a gangue do CJ E o seguinte, os caras, eles ficam numa boa ali mano, conversando e tal Se você chegar e tentar trocar ideia com eles, já são agressivos Até os caras da gangue do CJ lá, que era gangue né, amiga né, se você chegar e tentar conversar com eles Ali eles ficam, puxa a revólver, te empurra, tenta te bater E o que que a gente vai fazer galera, a gente vai tentar provocar eles, na verdade eu vou tentar fazer nada, tentar conversar com eles Se eu ver que eles for ficar hostil, nós vamos chamar a polícia pra saber o que acontece Então a gente vai chamar a polícia pra galera das gangs mano, será que a polícia desce o chumbo neles, prende eles Inclusive eu tava vendo um vídeo, é, eu postei aqui no canal um react né, da comparação do GTA 4 Alguns detalhes do GTA 4 na verdade, o último vídeo que eu assisti E nesse vídeo, é engraçado que a polícia lá no GTA 4, ela rende o cara, tipo o cara bateu em você, tá ligado Ela rende o cara, coloca o cara dentro do carro de polícia e leva embora mano, muito louco velho Aqui infelizmente eu nunca vi isso acontecer, certo, a não ser que você use um mod aí e esteja jogando né Então como vocês podem ver, os caras estão ali na frente ó, onde tá aquela imagem daquela santa Os caras do México aí é bem religioso né, tem muita gente em Los Angeles, mexicanos, hispanos né, lá em Los Angeles Então bora lá, bora lá, vamos ver o que vai acontecer se a gente chamar a polícia pra eles Vamos lá ó, tem dois ali, tem dois ali, tem, vamos chegar perto desses caras Ih, 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 ih Ó, ó, isso Ah, puxou o revólver, você viu ali? Bandito! Vagabundo, vagabundo Ó, os caras, ih, rapaz, lascou, tá vindo prazer de vir Qual é, irmão? Você que chama a polícia? Ih Ah, ele puxou o revólver Caralho, eu vou morrer, véi, se eu ficar assim Aí A polícia! A polícia ali Ih, estão trocando, estão trocando Ih, viraram pra mim, viraram pra mim Caraca, mataram o policial Os caras, mataram Tá vindo mais, tá vindo mais Olha a ambulância Caraca, os caras mataram os policiais aí Tá vindo mais Ih, chegou mais, chegou mais polícia Chegou o reforço Eu tive que colocar Vida infinita, galera Caraca, as polícia Mano, mas eu Do lado, guarda Chegou reforço, mano Aqui Tá vindo mais, tá vindo mais Será que eles estão com as estrelas, véi? Trás de você, guarda Vai morrer, véi Vai morrer Vem muito pouco polícia, véi Vem muito pouco Vem duas viaturas só Depois que um Aí, ó Vem duas só Vamos chamar, vamos chamar Olha o guarda morto Cara, eles trocam Eles trocam um tiro com a polícia Cadê a polícia, meu Deus do céu Eu chamei, eu chamei Porque ele não veio Chamei de novo Ah, mano Não acredito, véi Não dá mais Peraí, peraí Peraí, peraí Ih, esse aí tomou um tiro, olha lá Aí, não veio mais, não Caraca, véi A polícia não conseguiu Aí, atendeu, atendeu Esses caras estão me baleando, mano Não vem mais, não vem Não vem mais, não vem mais Vamos sair daqui Vamos lá pra Grove Street Tá vindo, tá vindo, tá vindo Demorou, hein, mano Demorou 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 Assassinar Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá A treta Puxa, ó Atirando dessa distância De 12, véi Olha que cabeça, mano Eu só acho que tinha que vir mais polícia, né, mano Eles chamarem reforço, tá ligado Aí, ó Olha lá Ih, parou mais aqui, véi Caraca, achei de bandido nesse lugar, mano Subiu o carro Meu amigo Os Vargas Os Vargas venceu, mano Os Vargas venceu, é Tá vendo Dá um tiro nesse arrombado Bom, como vocês podem ver aí Eles confrontam a polícia, véi Então vamos fazer o seguinte Então vamos fazer o seguinte Vamos lá na Grove Pra gente finalizar o vídeo Vamos lá na Grove É... É... Teleport Cadê os caras? Tem ninguém aqui, mano Ah, estão aqui, ó Estão aqui, galera Estão aqui, ó Vamos chamar a polícia Se usar o vagabundo Vá, vagabundo E aí, tudo armado Tudo armado Estão tudo com arma Olá, isso é 9-1-1 Qual serviço de emergência Precisa? Obrigada Vamos lá Olha lá, olha lá Ó, ó, ó Ó Cadê a polícia? Calma aí, irmão Calma aí Beleza, beleza Ih, pegou faca Ai Caraca Vamos chamar a polícia Cara, tá com a faca Como é que eles não estão com arma, cara? O que aconteceu? Olha lá, os caras, os caras, ó Preciso de ajuda Ó os caras ali, velho, querendo me pegar Aí, 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 aí Esses errou ela Cadê a polícia? Tá vindo Olha lá, olha lá Aqui, policial Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não, policial Quem me ajuda? Aí, o pau quebrou Ó O cara foi atropelado Meu amigo Os caras dos bala Nossa, até agorfei aqui, velho Ih, já era, mano O policial já foi Vai vir mais um Vai vir mais um Vem dois, ó Caraca Até agorfei, velho Olha lá, ó Vindo outro policial Olha lá, ó O policial me ajuda Ai, eles trocam o tiro Eles trocam Essa polícia aqui é muito fraquinha Se é pra você Ó, aí Eles não atiram em mim Cala o caminhão Vai atropelar o cara Eles não conseguem Confrontar Com a polícia, não Ai Bom, galera Como vocês podem ver É Ih Os caras tretam com a polícia, mano Que loucura Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui